Jaqueline Caliço, empresária, proprietária, Fábrica de Pizza Goiânia. Fábrica de Pizza hoje conta com 5 unidades em Goiânia, uma franquia em Goiânia e uma franquia dando início em Anápolis. Nós temos a especialidade de pizza, de vários sabores, pizzas de doce, pizzas de sal e também temos no nosso cardápio variedades de massas, grelhados, carnes, saladas. Então a gente abrange toda a parte de uma refeição completa, nossa especialidade é mesmo fazer pizza. O que a gente preza aqui é a qualidade. Então a qualidade no atendimento, qualidade no produto, qualidade no conforto. E isso atrai todas as pessoas, atrai em todos os sentidos, entendeu? De pedir, monta uma casa dessa na minha cidade, monta uma casa nessa na minha cidade. Então com isso, com essas opiniões que a gente leva nas mesas, a gente tem os contatos das pessoas que eles sempre deixam, né? E aí a gente foi atrás de padronizar a empresa, de formatar a empresa para a franquia. Foi daí que a gente começou a ideia, falamos vamos, vamos, daí foi onde a gente falou. Então precisamos formatar a fábrica de pizza para a franquia. Então, o Sebrae foi de grande importância para o nosso, porque ele que nos orientou, ele que foi passo a passo. Nós pegamos toda a assessoria, tá? Do Sebrae. E com isso a gente foi o passo a passo mesmo. Então eles davam tarefas e para a gente se organizar, para a gente pôr tudo no papel. Então muitas vezes você tinha uma organização interna que não era tão transparente de falar, tá aqui no papel, o passo é esse, esse, esse e esse. Então essa organização é muito bacana e foi onde o Sebrae nos orientou de todo o processo, de começar, de se organizar, do que precisa, documentação. Quando você tem tudo muito organizado, a coisa anda muito mais fácil. É muito mais fácil de você estar cobrando, porque funcionário você cobra 24 horas. Então não é uma coisa que você passou uma vez, acabou, passei e tá resolvido. Não. Você passa hoje, daqui uma semana você passa de novo, daqui uns dias de novo. Então essa organização que a gente, dessa formatação que foi feita, é muito boa porque tá todos os manuais, todos prontos. Então é fácil repassar, é fácil seguir, né? Agora, a recomendação de franquia é excelente, entendeu? A partir do momento que você tá preparado, formatado e falado pronto. Porque não adianta você vir com uma, quero abrir porque minha casa vende bem, porque minha casa é conceituada, porque os clientes estão pedindo, vai, abre e vende. Não, a gente já viu alguns exemplos que não é assim. Você tem que preparar, se organizar internamente 100% para poder passar essa organização para os outros. Você vai estar passando para as pessoas o que você já aprendeu, o que você já sofreu, o que você já errou ao longo dos anos. E, quer dizer, né? Então a pessoa tá pronta ali, abre sem erro nenhum e é só tocar o negócio para dar certo. Então é bem mais fácil, com certeza. E aí